Ainda na BR-116, só que dessa vez na região de Manhuaçu, outro acidente foi registrado entre a cidade de Santa Bárbara do Leste e o distrito de Realeza, onde um ciclista de 43 anos morreu depois de uma batida entre a bicicleta e um carro. Na MG-111, um rapaz de 19 anos pilotava uma motocicleta e foi surpreendido por um carro que invadiu a contramão. Luiz César Rocha, de 43 anos, estava nessa bicicleta quando foi atingido por esse automóvel que capotou depois da batida com esse outro carro que seguia sentido ao Rio de Janeiro. O acidente foi registrado no trecho da BR-116 entre a cidade de Santa Bárbara do Leste e o distrito de Realeza, que pertence à Manhuaçu. O Luiz César seguia à frente do grupo de ciclistas, todos amigos e moradores de São Sebastião do Sacramento, de acordo com a PRF, eles estavam deste lado da pista, seguiam pelo acostamento sentido a governador Valadares quando o acidente aconteceu. Então, esse acidente aqui envolveu três veículos, dois automóveis e uma bicicleta, né? Um desses veículos aqui foi cruzar a via, colidiu com um veículo que seguia no sentido aqui Rio de Janeiro e esse veículo, ele perdeu o controle e acabou atingindo um ciclista aqui que transitava no acostamento da via. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas, entre elas uma criança, que estavam nos dois veículos, foram encaminhadas ao hospital. Esse veículo que provocou o acidente, o condutor e uma criança de quatro anos foram socorridos para o hospital aqui em Manhuaçu, né? E o ciclista, ele já, quando a chegada da viatura, ele já se encontrava em óbito aqui. Também na região de Manhuaçu, outro acidente com morte foi registrado no fim de semana. José Vitor Dutra, de 19 anos, pilotava essa motocicleta quando foi surpreendido por um automóvel que invadiu a contramão, no quilômetro 51, da MG111. A ocorrência foi registrada no domingo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia sentido a Ipanema. O rapaz foi arremessado a uma distância de 30 metros e caiu nessa ribanceira. Infelizmente, uma vítima fatal, um acidente envolvendo um veículo, um automóvel, uma motocicleta, no qual o veículo seguia no sentido decrescente da rodovia, no sentido Santana e Ipanema, e a motocicleta no sentido oposto. O condutor do veículo, em determinada curva, o KM50, perdeu o controle direcional, invadiu a contramão de direção, atingindo frontalmente a motocicleta, vitimando fatalmente o condutor da motocicleta. A Polícia Militar acredita que o motorista estivesse embriagado no momento do acidente, já que havia sinais fortes de que esse homem tivesse ingerido bebida alcoólica. O motorista não se machucou e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Manhoaçu. A princípio, o condutor do automóvel está com sinais visíveis de embriaguez, sendo preso em flagrante delito, o qual será apresentada a Delegacia de Manhoaçu, e o automóvel qual esse conduzia, com licenciamento atrasado, sendo removido ao pátio credenciado.